Interrogue os cúmplices da enguia Krampus. Não é fácil chegar até o chefe. Poderás localizar a enguia Krampus desastrada, questionando os seus cúmplices, os gobs idiotas, frequentemente avistados em Lesevilla, Tibre e Sander Bajersi, e em outros locais. Apanhá-los até descobri-lhes aonde está o seu chefe. Para atrair estes peixes, prepara o Junk Box do Papai Noel ou dá-lhes engodo mega bolacha, jogando-o com a mão. Os gobs idiotas gostam de turdile e biscoitos de gengibre. Como recompensa, a gente vai ganhar 3 moedas do game, passa para o Lago Sander Bajersi de um dia, este feeder de casa de biscoito de gengibre, uma isquinha aqui, 3 isquinhas Stullen e o engodo mega bolacha. Vou clicar aqui e acompanhar a missão. Bom, aqui no canto superior direito da tela, ele pede para a gente capturar o peixe gobe vermelho idiota, são 49 peixes. Pegar o peixe gobe azul idiota, são 61 peixes. Pegar o peixe gobe verde idiota, são 73 peixes, galera. Antes de partir lá para o lago, capturar e mostrar para vocês como pegam estes peixes, gostaria de mandar um salve aqui para o Richard, que encontrou comigo lá dentro do lago. Também um salve para o TV Maikeira 11. Um grande salve para vocês, também gostaria de mandar um salve especial aqui para o RP Pesca Virtual, o Lepontelo, Simuladores e o Eder Melo. Um salve para vocês, muito obrigado aí pelo apoio de cada um de vocês que são inscritos aqui, fazem parte da comunidade Shira Oni. Aqui no texto, a gente consegue perceber que ele está avisando aqui que a gente consegue capturar com mais facilidade estes peixes no Lesne Vila, no Tibre e Sander Bajersi. Esse fica um critério de cada um, tá? Eu achei mais fácil capturar eles no lago Lesne Vila, até porque é mais baratinho para você pagar para entrar lá e comprar licença. Também ele dá uma outra dica que se a gente interagir com a Junk Box do Papai Noel, a gente vai conseguir capturar eles com mais facilidade, ou também a gente pode utilizar o Engodo Mega Bolacha. Como isca, ele recomenda a gente utilizar turdile e biscoito de gengibre. Eu vou lá para o lago Lesne Vila. Antes de entrar lá no lago Lesne Vila, vou clicar aqui sobre a loja, conjunto de eventos, mostrar para vocês aqui que tem disponível aqui na loja, para você aí que possui moedinhas do game, para comprar aí as iscas, tá galera? E as fichas para você interagir com a Junk Box. Vou clicar aqui, ó. Bom, este pack aqui, ele oferece aí 25 fichas para você, sem isca, biscoito de gengibre. Ele está custando em 69 moedas. Eu já comprei um desse daqui, para trazer o evento para vocês. Coleção de pastelaria de Natal, custando aí 99 moedas do game, contém 100 bunuelos, 100 biscoitos com leite, 100 turdile e alguns bases para Engodo Mega Bolacha. Para efetuar a captura desses peixes um pouco mais rápido e mais fácil, já que não são peixes tão grandes assim, vou utilizar aqui o anzolzinho número 8, com as iscas recomendadas lá pela missão, tá? Turdile e também vou utilizar aqui o biscoito de gengibre. Então, bora lá para o lago Lesne Vila. Chegando aqui no mapa, no lago Lesne Vila, você pode dar um spawn aqui, ó. Gazebo na floresta. Adentrando aqui dentro do rio, se você virar aqui para a sua direita, você já se depara com a Junk Box. Vai ter aqui esse quiosquinho. Tem aqui o saco do Papai Noel. A gente precisa trazer a lanterna para a gente interagir com ele. Tem um presente ali dentro, tá galera? Que a gente vai conseguir interagir só, talvez, no dia 25. E mais aqui à frente, vai ter uma casa. Vou mostrar ali rapidinho para vocês. Vai ter essa casa aqui, tem uma bicicleta encostada aqui na cerca. A bicicleta aqui, ela contém a meia para você interagir, para ganhar aí as isquinhas do evento, ok? Então, vale lembrar que você consegue interagir uma vez por dia da vida real, ok galera? Eu já interagi aqui, então agora só amanhã. Bom, vou passar para vocês rapidinho o esqueminha do peixe, tá galera? A gente tem a opção também aí de você adquirir os engodos. Vou clicar aqui sobre o meu nick, ó. Do meu personagem. Para abrir aqui para vocês os engodos, eu já possuo aqui alguns engodos mega bolacha. Onde você tem a opção de arremessá-los na água, para capturar esses peixinhos do evento, ok? Caso você tenha um estilingue, você pode utilizar também. Mas caso você não possua o estilingue, você pode utilizar com a mão. Já que não tem distância correta para você arremessar esse engodo. Vou fazer aqui para vocês como exemplo. Você pode clicar sobre o engodo e jogar aqui no seu personagem. Ele vai pedir para você misturar o engodo. Pronto, o engodo está misturado. Eu vou fazer aqui como exemplo. Como se eu estivesse utilizando a minha mão para arremessar o engodo. Não precisa lançar longe. Vou mandar aqui na bordinha aqui do lago. 20 metros. E ele vai aparecer para você essas nuvens. Ou essa fumaça na superfície da água. Ele mostra o ponto, tá galera? Onde você vai conseguir capturar esses peixes do evento. Então você pode arremessar o seu equipamento nessas regiões. Onde ele está apresentando lá para você. Ele vai dar vários pontos para você. Onde os peixes do evento vão estar saindo. Então o que eu posso fazer? Tem que ser meio rápido, tá galera? Você já tem que colocar o seu suporte aqui. E já fazer o lançamento lá do seu equipamento. Já está batendo peixe ali. Vamos ver o que a gente pegou aqui. Como eu ia mencionar para vocês, tá? O engodo, ele não faz tanto efeito quanto a junk box. Eu vou clicar aqui em levar essa carpa. Deixa eu arremessar lá de novo para ver se vai sair mais um peixinho. Vamos ver aqui no outro equipamento. Tá aí galera, capturado um góbio verde idiota. 212 gramas. São peixinhos bem pequenininhos, ó. Deixa eu pegar aqui o outro equipamento. Mais um góbio verde idiota. Lembrando a você que você vai ter um certo tempo, tá? Para você capturar esses peixes. Então você vai ter que ser bem rápido na captura desses peixes. Até porque aquela nuvem lá, ela vai sumir, tá galera? Eu vou esperar que eu não vou dar corte nessa parte do vídeo. Para você ter uma noção de tempo. Quanto tempo mais ou menos aquela... O ponto lá do spot vai ficar. Olha lá, já sumiu. Não deu nem tempo de eu arremessar de novo o meu equipamento. Ainda eu possuo ali mais engodo. Vou mostrar para vocês. Ainda eu tenho 950 gramas de engodo. Ou seja, então cada vez que eu atirar uma bola de engodo sobre a água, ele vai apresentar para mim o local onde eu devo arremessar o meu equipamento para fazer a captura desses peixes. Agora eu vou mostrar para vocês como que funciona na Junk Box. Para você fazer a interação na Junk Box, eu vou clicar aqui sobre especiais, ó. Você precisa possuir aí as fichas. Como eu tinha mencionado, você pode comprar lá na loja. Se você obtiver aí moeda suficiente na sua conta. Ou caso você interage aí com as meias dentro dos lagos, possa ser que você tenha sorte de ganhar essas fichas, ok? Bom, então você pode chegar aqui, tá galera? Na Junk Box, ó. Ele vai pedir para você interagir. Coloquei uma ficha. Ele vai começar a tocar uma musiquinha, galera. Você tem que ser bem rápido, ó. E ele vai aparecer essa nuvem bem grandona aqui na frente, ó. Então o que eu vou fazer? Já vou começar a lançar meu equipamento ali. São umas músicas natalinas aí bem bacanas, cara. Achei muito legal. E como que vai funcionar aqui? Enquanto a música ele estiver tocando e ele estiver mostrando para vocês a localização dos peixes, dos gobs, você vai estar conseguindo capturar eles. Ó, já começou a bater. Vamos ver. Vamos ver. Tá aí, um gobi verde. E ó, para você ver como que na Junk Box, você vai obter bem mais resultado, galera. Ó, já bateu em todos os equipamentos, praticamente. E agora vai da sua rapidez. Possa ser que entra outros peixes, ó, do evento. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Quanto mais você manter os seus equipamentos na água, galera, mais você consegue remover peixe da água. Um escapou ali. Deixa eu ver se eu fiz dessa quatro aqui. Vai entrar também alguns pomox. Muito bonito. Pode ser que fique um vídeo um pouquinho grande, tá, galera? Mas eu não vou dar corte no vídeo pra vocês terem noção de quanto tempo fica acionado, tanto faz como o engodo, como a Junk Box. Tchau, tchau. 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 o som então ele vai sumir essa fumaça que tinha que essa neblina aqui na frente e agora vai parar de pegar os peixinhos que a gente precisa tá galera possa ser que entre um peixinho já fiz alguns testes aqui entra o peixinho mas vai entrar muitas outras espécies de peixes que existem aqui dentro do lago ok ó inclusive tá batendo ali e vai começar a pegar esse pomox e no caso ele não conta nesse tipo de tarefinha que a gente está precisando mas ele vai contar pra você em outra tarefa vamos ver o que tem aqui nessa nesse equipamento ó acho que ainda bateu mais uma aí ó conseguimos pegar mais um mas ou seja enquanto a junk box tá tocando a musiquinha ali você consegue fazer a captura deles bem mais rápido eu já consegui capturar que 29 gobs vermelho consegui 29 gobs azul e 29 gobs verde bom galera não tem o porquê é eu tentar finalizar essa tarefa aqui para vocês até porque a gente precisa capturar e 73 peixe verde 61 peixe azul e 49 peixe vermelho então essa é a dica para vocês eu peço desculpa se eu não consegui trazer para vocês em vídeo finalizando essa tarefa mas é para dar uma sequência para vocês um evento tem muitas pessoas perguntando no chara posta lá para a gente saber como é que faz tal as pessoas é tão fazendo o evento também esse ano que entraram agora no ficha implante e está tentando realizar junto com a gente aí o evento mandar um salve aqui para o rafael lote salve salve aí rafael tá aqui pescando com a gente aqui ó boa garoto isso é isso aí bom galera deixa isso lá que se eu tô te ajudando se você é novo aqui no canal tá pesquisando aí sobre o evento de natal convido você a se inscrever venha fazer parte da comunidade xaira onyx vou ficando por aqui até uma próxima missão de natal valeu e aí o o o o o o o Tchau, tchau.